Eu não estou aqui para copar a garganta, para copar a voz não, porque Jesus não propõe a sua própria vida para nos salvar. Oh, aleluia! Vamos adorar ao Senhor, o toque de Jesus, primeiro. Oh, aleluia! Esqueça a garganta falhando, esqueça, vamos adorar a Deus, vamos adorar ao Senhor. Oh, aleluia! Toda honra, toda glória para Deus, é para Ele, o merecedor de toda a honra e toda a glória. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Somente o toque de Jesus, faz o corpo reviver, faz toda a doença embora e desaparecer. Ele está presente aqui, deixa tocar em ti, arranca todos os problemas que lhe faz sofrer. Quebra o ar, volta a mão, mas lhe vai estremecer, pois em suas mãos a todo o bem, para te fazer vencer. O inimigo não suporta ouvir a sua voz, apesar do erro que foge de ir deixando demais, pois Cristo é poderoso. Isto é poderoso pra te dar de volta, não te preocupa, irmão, porque o maior está contigo, o maior é Deus, o maior é Deus, o maior é Deus. Amém! Oh, aleluia! Amém! 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 E o que você vai buscar, irmão, não pode ter certeza nisso que você irá levar. Você não voltará com as mãos vazias, porque o mundo da bênção te faz presente. Deus abençoe.